É qualquer produto da loja, qualquer produto da loja, aqui é a Legítima Super 10, qualquer produto da loja tem o preço único de 10 reais, na Legítima Super 10 tem pipoqueira por apenas 10 reais, só 10 reais, mas tem muito mais, na Legítima Super 10 tem calçados, tem brinquedos, tem confecções, na Legítima Super 10 tem aquilo que você imagina e aquilo que você nem imagina, com o preço único de 10 reais, porque aqui você economiza muito mais, na Legítima Super 10 você encontra uma variedade incrível de opções para você, para a sua casa ou para presentear a quem você tanto gosta, com o preço único de 10 reais, então vem para a Legítima Super 10, afinal de contas, na Legítima Super 10 você compra muito mais, economizando, porque aqui é qualquer produto da loja, com o preço único de 10 reais, então vem, a Legítima Super 10 fica bem no centro, na Doutor João Colim número 125, porque aqui é a Legítima Super 10, qualquer produto da loja tem o preço único de 10 reais.